Alexandre, para a gente ir para o final aqui, então, uma coisa que a gente não poderia deixar de falar é as famosas piadas de violista. Adoro, adoro. Conta aí para nós, tem alguma que você conhece, que você deve conhecer todas, né? Eu gosto de muitas. No meu Instagram, tem meu Instagram lá, Alexandre Razeira, né? Vou colocar uma descrição aí. É um pouco longa, minha bateria está ficando, é um pouco longa, mas depois vê lá, porque é do espelho mágico na Juller. Eu acho que é genial. Vamos lá, então, depois ver. Depois, vai lá. Uma que eu adorava, assim, não sei se por certo você já ouviu, que era o cara tocava numa orquestra e a viola, ele era violista, todo dia ele abria o estojo e aí, 30, 40 anos, ninguém sabia o que estava escrito naquele papelzinho, daí um dia ele morreu e ele deixava a viola lá no meio já. Daí os caras, no outro dia, no primeiro dia de ensaio, correram lá, abriram a viola, pegaram o papelzinho e na hora que abriram o papelzinho, estava escrito viola na mão esquerda, arco na mão direita. Essa é boa. Então, como essa, tem uma muito parecida, até não sei se você conhece, nem tanta gente conhece. É a do violista que espala da orquestra lá e, pá, isso aqui, tocando, tocando, de repente ele para. Aí ele para de tocar e todo mundo olha, assim, o maestro, aconteceu alguma coisa? Está tudo bem? Não, tudo bem, maestro, aqui estourou minha crina. Ele fala, ué, mas estourou a crina, segue tocando, pô, vai parar no meio, assim, ele... Não, maestro, era a última. Essa é boa também. Não, tem muita, tem muita piada boa que eu adoro. Tem violista que fica bravo, cara. Isso, isso que eu ia falar agora. Tem gente que fica bravo, né? Alô, eu conheço gente que fica muito bravo. Porque eu acho, a gente, eu falo, a gente brinca na orquestra, mas, cara, nunca eu tive a ideia mínima de, tipo, diminuir. Não, é uma brincadeira. Mas é que nem, é que nem, por exemplo, eu sou São Paulino, né? E adoro São Paulo. Mas o cara vai me zoar. Eu mando piada de São Paulino para todo mundo. Não, mas os Corinthians... Eu adoro. Inclusive, eu sou Corinthians, nem sei quando jogam, mas ontem o Corinthians ganhou do São Paulo. Meu filho estava assistindo. Eu, dois chutes na gol. E fez os dois. São Paulo bola na trave. Não, e o São... E indo ali, né? E não acabava. E eu falei, cara, não é possível que não vai sair esse gol aí. O São Paulo não vai conseguir. Foi básico. Mas mereceu. O São Paulo errou. Foi castigado. Não é normal. E o Corinthians, para os caras, não. Os dois gols foram muito bonitos. O Corinthians na jogada em si. É. E...